Um dia me vi preocupado com a escrita, um dia eu me vi preocupado com a escrita e finalmente consegui descobrir como se escreve Tasso Gereissac. Um amigo meu se esqueceu como se escreve em muitas e eu bem sei que muitos não sabem escrever e quando alguns não sabem bem o que escrevem e quando outros não sabem muito bem o que querem escrever. E há aqueles que se ambivam nas palavras. Eu, por exemplo, queria escrever indubitavelmente e acabei escrevendo sem dúvida. Bom, olha, para quem está querendo recitar, o barulho se torna igual. Sabe o que é que eu acho de verdade? Eu acho que isso aqui só serve como uma forma de informação. Todo esse tal é um aparelho onde você vai, trata informação nova e sai daqui diferente. Se você foi profissional e você não saiu diferente, não sirve. Essa é a verdade. Porque, na verdade, todo mundo que vem aqui, vem trazer coisas novas. Está certo? O objetivo de vir até aqui não é nada mais, nada menos do que trazer coisas novas. Enfim, você sempre vai saber coisas aliatórias nele e culturalmente diferentes. Como eu, por acaso, sou de Recife e, obviamente, não vai se parte da cultura de vocês, é uma coisa nova. Automático, não vai se parte da cultura de vocês, é uma coisa nova. E existe um outro agravando pessoal no qual eu sou editor de livro e revista jornal e que não gosto muito de trazer coisas minhas, e sim de outras pessoas. Os pais estão ali na lojinha do Salão da Marinha. E essa conversa haveria de ser preocupada se houvesse silêncio. Isso é uma coisa óbvia. Mas, às vezes, não precisa recitar a poesia para que o entendimento seja maior. Então, eu vou escolher... Até para o hospital, realmente. Um poema do meu grande amigo, Edson Luna. Um, porém, não é muito reader mas croca. Gruto órgão do stinkoeste momento. Todos nós. Very good. we get ready... We get ready. Pois bem Ó, eu queria abrir essa sessão aqui do lado de lá Ei, vocês desse lado músico da história Dá pra conceder o silêncio na poesia falada? Muito obrigado Olha, eu não ia querer começar com esse problema não Mas eu acho que Erso Luna Um dos vídeos que eu trouxe aqui pra vocês adquirirem Que eu acho de grande valia Do qual vocês adquiram Porque pra mim, certo? Já é bem consumado Chama-se Erso Luna Um dos grandes poemas que recebe Que é falecido no ano de 2009 Que eu acho que vocês merecem muito Faz muito ler ele E ele diz assim no poema chamado Saiam da minha frente Saiam da minha frente Mantem-se Morram-se Deixem livre Deixem livre Obrigado 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 Obrigado